Fala aí galera, eu sou o Carlos Klein e esse é mais um 79 Home Office Bom, vou começar com mobilidade a gente vai fazer dois rounds da seguinte sequência 30 segundos de Samson Stretch 30 segundos de Russian Baby Makers 30 segundos de Goblet Squat Hold 30 segundos de Calf Stretch Aí beleza, vamos para a ativação então a gente vai fazer três rounds da seguinte sequência para ficarmos pronto para o Workout 25 Single Unders 5 Odd Object Front Squats 5 Odd Object Rows 45 segundos de Plank 45 segundos de Plank Aí beleza, então agora a gente está pronto para o Workout treino de hoje é a coisa mais simples do mundo são dois rounds para tempo da seguinte tarefa 120 Double Unders 120 Double Unders ou Line Hops se você não tiver corda 30 Odd Object Front Squats e 30 Odd Object Rows então é isso aí galera treino simples, dois rounds para tempo pega essa tarefa, faz com tudo faz o mais rápido que você conseguir e coloca o seu resultado no sistema beleza galera? então é isso esse é o treino de hoje quarta-feira fiquem ligados aí que a semana está boa valeu galera, um abraço 7.9 Home Office